O Parque Zoobotânico Mangal das Garças foi criado pelo governo do Pará em 2005 e é o resultado da revitalização de uma área de 40 mil metros quadrados às margens do Rio Guamá. A entrada pessoal é gratuita, você paga apenas para fazer algumas coisas dentro do parque, como por exemplo, subir no farol. Para mais detalhes, inscreva-se no canal e assista ao vídeo completo sobre Belém que está disponível no canal. Até a próxima, tchau!